Todos os finais de semana, a ONG Juntos Somos Mais Fortes distribui marmitas em comunidades de Porto Alegre. O grupo se reúne na Escola de Samba Fidalgos e Aristocratas para preparar as refeições. A gente tem 28 comunidades cadastradas, que todos os sábados a gente entrega de 300 a 400 a 500 marmitas em cada comunidade diferente. E todos os domingos a gente entrega de 200 a 300 lanches para as crianças carentes. Depois das marmitas prontas, hora de sair. Nesse sábado, a distribuição ocorreu no loteamento Timbaúva, no bairro Rubemberta, zona norte da capital. O grupo atua com recursos próprios e conta com doações para seguir fazendo o trabalho. A gente tem o Telebusca, né? Que eu mesmo pego o meu carro, a pessoa passa o endereço e a gente busca. E temos também, através da nossa rede social, a gente toda semana a gente passa necessidade de insumos que a gente precisa. E a gente vive de doações. Tem um telefone que tu possa divulgar para quem estiver assistindo, se interessar em ajudar, para poder entrar em contato contigo também? Sim. O WhatsApp é 98513-2834. Fala direto com o FUBAR. Quem quiser contribuir com a iniciativa e doar alimentos, pode entrar em contato com a ONG pelo telefone 5198-513-2834.